Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, tô começando mais um vídeo aqui com a minha ajudante Hoje eu vou gravar pra vocês um pouquinho, né, da minha organização que eu vou fazer ali na cozinha Agora depois do almoço, a Manuela tá aqui deitadinha brincando E eu vou levantar agora pra aproveitar que ela tá quietinha e vou ali, né, dar uma ajeitadinha na cozinha E decidir gravar pra vocês, eu espero muito que vocês gostem Se vocês já gostaram, deixa o like de vocês, né, amor, se inscreve aí no canal Deixa o comentário de vocês que muito me ajuda E o que você tem pra pedir aí pro pessoal? Deixa o like, gente, pra mamãe Deixa o like pra ela Assiste o vídeo até o final Se vocês gostarem, né, deixem aí o joinha de vocês, como eu já falei E é isso, pessoal, né, deixa um comentário de vocês que muito ajuda também a te engajar no vídeo E se você quiser compartilhar esse vídeo com alguma amiga, compartilha aí também pra estar ajudando a gente Porque estamos pertinho de bater 9 mil inscritos aqui no canal Então, né, gente, eu tô com o coração muito feliz de ter todos vocês aqui nos acompanhando Então, bora pro vídeo de hoje, né, neném Bora pro vídeo, gente Bora pro vídeo de hoje, né, amor Então é isso, pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 aqui o chão, então o chão tá limpinho, como vocês podem ver, né? Aqui onde é a minha mesa, tá tudo arrumadinho também. O armário tá todo arrumadinho, tá todo direitinho. Ó, o armário tá limpinho, todo organizado. Ó, Manuela já acordou e já tá aqui no meu colo, mas consegui fazer as coisas rapidinho enquanto ela dormia. E agora eu tô mostrando pra vocês, né, o resultado final. Se vocês gostaram, já deixa o like de vocês que muito me ajuda, se inscreva-se aqui embaixo no canal. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, gente!